Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. A mente acanhada fecha a janela e fica em silêncio e sem pensamentos a respeito do que não sabe, a fim de tagarelar muito sobre o que acha que sabe. Preenche os espaços inexplorados com a simples repetição do que já foi explorado. Mas a mente aberta, sábios, territórios explorados com muita minúcia, não foram conhecidos, mas apenas marcados e medidos mil vezes. E o mistério fascinante sobre o que é, que marcamos e medimos, pode, no fim, nos provocar a parar de pensar. Até que a mente esqueça de andar em círculo e de perseguir seus próprios processos e ganhe consciência de que existir nesse momento é puro milagre. De maneiras que diferem pouco, essa é a última palavra em sabedoria ocidental e oriental. Os Upanishads hindus dizem, Goethe diz isso em palavras que, para a mente moderna, talvez sejam mais diretas. O mais alto a que um ser humano possa aspirar é o espanto. E se o fenômeno fundamental faz com que ele se espante, que ele fique contente, nada maior pode vir disso. E não há nada mais longe pelo qual se possa procurar. Eis o limite. Ou as palavras de São João da Cruz, um dos grandes visionários da tradição cristã. Um dos maiores favores concedidos à alma transitória nessa vida é poder ver de forma tão distinta e sentir de forma tão profunda que não possa compreender Deus. Essas almas são, assim, algo como os santos no céu, onde quem o conhece de maneira mais perfeita percebe com maior clareza que ele é infinitamente incompreensível, pois quem tem a visão menos clara não percebe tão claramente quanto aqueles outros, quanto ele transcende a visão. Em tal espanto, não há fome, mas saciedade. Quase todo mundo o conhece, mas apenas nos instantes raros em que a beleza ou a estranheza surpreendente de uma cena afastam a mente de sua busca de si própria e, por um momento, faz com que seja impossível encontrar palavras para o sentimento. Somos, portanto, afortunados por viverem em um tempo em que o conhecimento humano foi tão longe que começa a ficar sem palavras. Não apenas diante do estranhamento e do maravilhoso, mas diante das coisas mais comuns. A poeira nas prateleiras se tornou um mistério tão grande quanto as estrelas remotas. Sabemos o suficiente a respeito de ambos para saber que não sabemos nada. Eddington, o físico, se aproxima muito do misticismo, não nos seus voos mais abertos de imaginação, mas quando diz de forma bem simples, algo desconhecido está fazendo sabe-se lá o quê. Em uma confissão dessas, o pensamento completou o círculo e voltamos a ser crianças. Para quem ainda está fervorosamente determinado a explicar tudo, aprender a água da vida em papel e corda, essa confissão não diz nada e não significa nada a não ser derrota. Para outros, o fato de que o pensamento completou um círculo é a revelação do que a humanidade tem feito, não só em filosofia e moral, mas em sentimento e vida cotidianos. Sua mente tem estado em um tubilhão para se afastar de si mesma e capturar a si mesma. Vocês sofrem por conta própria. Não há nada que force. Ninguém obriga a viver e morrer. E agirar com a engrenagem e abraçar e beijar suas ferragens de agonia, seu pneu de lágrimas, o cubo da roda do nada. Ao descobrir isso, a mente se torna completa. A divisão entre eu e mim, ser humano e mundo, ideal e real, chega ao fim. Paranoia, a mente além de si mesma se torna metanoia. A mente consigo, portanto, livre de si mesma, livres de agarrar a si mesmas, as mãos podem manejar. Livres de olharem para si mesmos, os olhos podem ver. Livre de tentar entender a si mesmo, o pensamento pode pensar. Sentindo, enxergando e pensando assim, a vida não demanda futuro algum para se completar, nem explicação para se justificar. Nesse momento, ela se completa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.